Hey, meus irmãos, aqui tô falando que vocês me estroem, mano E galera, no vídeo aqui, tô aqui pra mais um vídeo Nesse incrível mapa aqui do casamento Das Islas da Pony, sim, galera Esse daqui provavelmente vai ser o último vídeo aqui Eu não sei se tem mais alguma coisa pra eu fazer aqui A não ser o developer fight, mas aqui lá É meio, eu não sei, mano, eu não curti muito não Mas enfim, galera, no vídeo Hoje a gente vai tá fazendo o quarto final Secreto, beleza? Que ele é bem interessante Até, mano, é, mano, é bem interessante Mesmo, beleza? Vou tá mostrando Pra vocês como a gente tá conseguindo Fazer ele, beleza? É o seguinte, galera, se vocês tiverem O Secret 1 e já tiverem a luta Contra o Mr. Potato, cês só vem aqui Entrem aqui, é, e vai Aqui nesse portal e entra nele Beleza? Cês só faz isso daí, mano E agora se você não tiver nem O Secret 1, nem essa bad Aqui, mano, o boss fight, o embate Cês podem, mano, voltar lá no spawn Beleza? Voltando aqui no spawn A gente vai tá pegando o martelo aqui, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como já tá Fazendo e já vou direto lá pro boss Fight, beleza? Então tá, galera Bora lá, vamos pegar o martelo Vamos abrir a portinha aqui, ó, beleza? Abrindo a portinha aqui Já vai ter o Jorjão ali Mano, o Jorjão ali E dessa vez, galera A gente não vai pegar essa chave Tranquilo? A gente não vai pegar ela A gente vai continuar reto aqui Vamos continuar reto Vamos vir aqui nesse vidro aqui, né? Nessa janela aqui, nesse vidro Vamos tá olhando pra trás aqui Vamos dar zoom na câmera E ir pegando essa chave que tá aqui no cantinho, ó Tá vendo meu mouse aqui gigante, ó? Então, cês vão clicar nela Ou cês podem simplesmente fazer isso aqui, ó Vim mais pra cá E fazer mais ou menos Isso daqui, ó Tá? Que é essa chave laranja, beleza? Pegando ela, galera A gente vai vir aqui nessa portinha Vamos tá abrindo ela, beleza? Abrindo ela vai ter um pône machucado aqui, beleza? E aí, pône tranquilo? Mas, enfim, galera Abrindo essa porta aqui A gente pode subir em cima da cabeça do pône Vindo aqui na frente do vidro A gente vai olhar pra trás aqui Vamos dar zoom Ó, vamos dar zoom aqui, rapidex E, galera, cês podem tá vendo aqui Que tem uma chave aqui muito bem transparente Olha aqui, cês podem perceber, mano É um pouco difícil de achar na primeira vez Eu tive um pouquinho de dificuldade Mas, velho, é bem tranquilo, beleza? Ó, segue um aqui do martelo Ele vai tá bem aqui do lado do Hummer, beleza? Cês vão clicar E fazendo assim A gente irá conseguir a Brawl Key Olha só que legal a Brawl Key aqui Agora, galera Vamos tá usando a Brawl Key ali Pra gente enfrentar o Mr. Potato E eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá a bad do Secret 4, né? Do final Secreto 4, né? Beleza, mano Tem a mouse aqui Que eu nem sei o que é estranho aqui Mas, ok, vai, vai Goodbye Sai, sai daqui, vai Beleza, galera Ó, vamos abrir aqui Ó, Brawl Key Perfeito Aí, mano Agora a gente vai continuar reto aqui É a mesma coisa de entrar naquele portal do Secret 1 Como eu falei Mas, enfim, ó Vamos aqui continuar Vamos entrar no portal Entrando no portal Vai tá carregando um outro mapa Que é o Final Boss Beleza? E vindo aqui, galera Ele vai tá falando algumas coisas aí Bem bosta E, mano Tá aí o Mr. Potato aí Loucão, né? Olha aí ele Que da hora, né? E, velho Fazendo isso aqui A gente vai ter que clicar Na bola do Mr. Potato Sim, clicando na bola do Mr. Potato A gente é teletransportado Para esse mapa Meu Deus do céu Meus olhos estão doendo Mas, enfim Teletransportando pra esses mapas A gente vai ter que fazer Esse Sparkour aqui Místico, beleza? Então, galera Bora fazer esses Ob aqui Ah, mano Olha isso Eu não sei como Eu tenho a proeza De conseguir errar Eu não sei o que acontece, mano Eu consigo errar um Parkour Muito fácil, velho Não sei porquê, galera Não sei, mano Eu não sei se é por causa De treinamento Mas, enfim Galera, ó A gente vai tá pulando aqui ele Rapidex, beleza? A gente vai pular aqui Beleza, beleza? Vindo aqui, galera A gente já pode clicar Na primeira bola Que é vermelha Perfeito? Clicando na primeira bola Vai vir outro Parkour aí Bem mais tranquilo Que aquele ou não Não sei, depende muito Do jeito que você vai Fazer o Ob aí Mas, enfim, ó Tá aqui A gente vai subindo aqui agora Vamos fazendo esse Ob E, mano Eu não tô enxergando nada Eu não sei porquê, velho Nossa, meus olhos Tão doendo aqui já, galera Eu vou olhar um pouquinho Pra cima aqui Pra descansar a minha vista Mas, enfim Vindo aqui A gente pode clicar Na segunda bola Que é a azul, beleza? E, beleza, galera Agora aqui nessa parte É... A gente vai continuar Fazendo Parkour normal Não tem muito segredo Eles... Ai, meu Deus Eles arrumaram também Um bug, galera De você não conseguir Fazer essa parte, tá? Porque tinha muita galera É... Como é que fala? Ficando presa ali Tudo, né, mano? Tipo, essa partezinha aqui Chegava até pro outro final ali Aí você não conseguia Nem passar dessa parte Fazendo um pulo, beleza? Mas eles já arrumaram Então já tá tudo Mais tranquilo, beleza? E, velho Ó, beleza A gente vai vir aqui agora Perfeito, beleza? É bem tranquilo De passar essa parte, tá? Não é tão difícil assim, não Não é tão difícil assim, não Tá, galera? Não exige treinamento mesmo Mas você passa Rapidex, tá? É que eu sou burro mesmo E eu consigo errar Nesses OBS aqui Eu não sei por que Que eu consigo errar Mas eu consigo errar, né, mano? O OBS mais fácil aqui do mundo Eu consigo cair nele, beleza? Mas, enfim, galera Relevem isso, beleza? A gente vai continuar passando aqui Meu Deus do céu Bugou a tela ali Mas é só por causa do teto aqui, beleza? Então tá, galera Vindo aqui A gente já vai clicar Nessa bolinha laranja E agora, galera Aqui que tá o segredo Meu Deus do céu Parece que eu tô no ácido, mano Mas, enfim, galera Aqui que tá o segredo Vou tá mostrando pra vocês Como conseguir o Secret 4, beleza? Se você ainda não enfrentou o boss E não terminou ele Se você quiser terminar Aquele que é na bola verde Eu acho que vai ter mais um lobby Eu não sei Mas, enfim, velho Você que escolhe aí, beleza? Então, velho A gente vai fazer o parkour ali Vamos fazer o parkour ali Rapidex Ó, vamos aqui A gente vai continuar aqui normal Como ninguém não quer nada E meus olhos estão doendo De ver essa Nossa senhora, velho Quanto brilho nesse mapa, mano É muito brilho Eu não consigo ver tudo isso aqui, não, velho Meu olho não Ah, mano, mentira Eu morri ali em cima, velho Mas, enfim, galera Ó, vamos continuar aí Que, meu Deus do céu, velho Meu olho dói Nossa senhora, olha isso Agora eu spawno morto GG É isso daí, mano Se você morre nesse aqui Já era pra você Ah, não Enfim, ó Consegui spawnar aqui Beleza Vamos tá subindo aqui Vamos tá subindo não, né Pulando aqui E, mano Nossa senhora, velho Na moral Mano, isso aqui dói muito Meu olho, galera Eu não sei porque tá doendo, velho Eu não sei, galera Eu não faço a menor ideia Acho que é por causa Que é muito brilho, mano Mas, enfim, velho Tá vendo aquela pistola ali, mano A gente vai ter que chegar nela Beleza, mano Verdade, né Se a gente tem que chegar na pistola Por que que eu tô fazendo parkour Sendo que é só ir por aqui, né Verdade, né, galera Eu sou meio idiota, né A gente só vai Mano, vem por aqui, galera Que é bem mais fácil, ó Chegando aqui Vai ter essa pistola aqui, beleza, galera Essa pistola aí Que eu não sei pra que que serviu Ninguém sabe ainda Mas, enfim Vocês encostando nela A gente consegue o Secret 4, né Esse daqui não é o final verdadeiro Mas essa arma vai te teletransportar em breve Para um mapa especial, né Quem sabe pra que que usaram essa pistola, né, mano Será que o Mr. Potato usou essa pistola contra alguém Ou sei lá que a vovó da Aziz usou contra o Mr. P Não sabemos, galera Mas, mano, aproveitando que eu já tô aqui mesmo Eu vou tentar terminar Ai, beleza Deixa eu me matar aqui, rapidão Eu vou tentar terminar Esse boss fight aqui, mano E, meu Deus do céu, velho Meu olho dói pra caramba nesse jogo Eu não sei porquê, velho Olha isso aqui, mano Nossa Senhora Ai, meu Deus do céu, galera Eu não sei porquê que tá doendo, velho Tomara que seus olhos não estejam doendo também Mas, mano, é muito brilho isso daqui, velho O cara podia pôr, sei lá, mano Algum brilho assim, mas Ele pôs muito brilho, mano Mas, enfim, galera Vamos tá clicando na bola verde E tcharam, mano A gente consegue derrotar o Mr. P Aí ele vai lá embora Olha lá, ele tá indo embora pro portal E tá aí, mano Muito da hora mesmo Esse boss fight aqui, tá Assim que você terminar esse negócio aqui Você já ganha a bad Voltando ali no portal Você volta pro spawn, beleza Esse aqui é um cubo coisado, né Um cubo branco Mas tá aí, velho Muito show mesmo aqui Ele fala uns negócinhos Mas, enfim, galera Olha só que legal Você fez o boss fight Mais o Secret 4 Então tá aí, galera Pra vocês fazerem o quarto final secreto aí, né Desse jogo aqui maravilhoso, beleza E, galera Quando lançar a bad nova desse jogo Eu provavelmente vou estar trazendo aí no canal Não sei ainda, beleza Lembrando Eu acho que eu vou amanhã trazer o capítulo 2 Modo Impossível Porque eu esqueci de trazer o Modo Impossível Do capítulo 2 de Pig Porque eu sou muito esperto E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando Deixa aquele like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, galera Valeu Falou Fui E tchau E tchau E tchau